Imagina que você está criando alguma coisa no seu trabalho e você descobre que a sua máquina não aguenta ou não tem a quantidade de memória suficiente para rodar todo o ambiente que você precisa. Olá, aqui é o Tudor Faleiro do DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse foi o cenário que eu vivi essa semana, então entre a semana passada e essa semana, eu estava criando algumas coisas, eu precisava desenvolver uma funcionalidade que envolvia a integração entre vários sistemas aonde eu trabalho e simplesmente não rodava na configuração que eu tenho atual. Então, eu tentei tudo com o jeito, mas não funcionava. E só para entender o problema, tem já um tempo que eu estou trabalhando no Mac Mini, que inclusive é esse que eu estou gravando nesse vídeo, 16 GB, ele é um M2, etc. Uma máquina super boa, deixa eu ver se eu consigo até abrir a configuração dela aqui. É uma máquina, é um M2, 16 GB, é uma máquina super legal, boa para caramba. E antes eu estava rodando num Dell de 32. Que era um i7. Só que acontece, o ambiente que eu estava rodando nesse Dell também estava bem ruim. Então, estava bastante lento, eu estava usando o WSL2 para fazer todo esse trâmite. Estava bastante ruim, migrei para o Mac Mini com 16 GB de RAM. Fui tentar rodar esse monte de serviço ao mesmo tempo no Docker. E aí eu descobri que a minha máquina não aguentava. O primeiro teste que eu fiz, eu uso o OrbStack para rodar tudo no Mac. Então, ele é parecido com o Docker Desktop, etc. E aí ele estava me limitando em 5 GB. Então, ele já vem por padrão com 5 GB. Descobri que esse era o gargalo. Depois também descobri que eu conseguia usar 12 GB dos 16 GB. O problema é, quando a gente tem essa situação aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter alguém brigando com o Chrome. Então, acontece que se alguém estiver brigando com o Chrome, você não vai conseguir fazer mais nada na sua máquina. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, com 12 GB estava bastante instável. E mesmo assim, eu não estava conseguindo rodar nada. Então, estava bastante difícil de, inclusive, fazer essa funcionalidade funcionar. Então, estava bastante complicado. Bom, o que aconteceu? O que eu fiz para resolver isso? Eu lembrei que uma vez o meu chefe tinha comentado que ele desenvolve em uma outra máquina, remotamente, com o VSCode. E testa tudo na máquina dele, no Mac. Então, ele não tem um Mac muito poderoso, mas ele consegue testar em uma outra máquina. E eu lembrei disso. Eu falei, pô, posso testar. E é esse o intuito desse vídeo. Então, pode ser que você consiga dar uma sobrevida, às vezes, num Mac seu que está mais antigo. Ou ainda, usar essa estratégia para situações bem específicas. Se você precisa de uma GPU e você não tem, ou algo nesse sentido. No meu caso, por exemplo, o Mac Mini não tem uma GPU, principalmente da NVIDIA. Então, você não consegue fazer muita coisa de IA nele. Então, dá para você ir tratando isso de maneira diferente. E, principalmente, me deu uma ideia bastante interessante, porque eu tenho um outro Mac. Eu tenho um MacBook Pro, que ele é mais antiguinho. E eu poderia rodar remotamente tudo. Então, só com o VSCode e o Chrome, eu consigo rodar o meu ambiente de desenvolvimento remotamente. E continuar utilizando ele para isso. Então, continuar portável ali. Então, portátil. Porque, nesse caso, o Mac Mini é mais difícil. Precisa levar um monitor e tudo mais. Bom, com esse cenário todo, eu lembrei de uma situação. Eu tenho aqui no escritório alguns servidores parecidos com esse daqui. Que eu comprei para montar a rede aqui. A gente tem alguns sistemas que a gente roda aqui dentro. Nada muito problemático, mas a gente roda algumas coisas aqui. E eu lembrei que eu tenho duas máquinas dessas aqui. E uma delas tem 196 GB de RAM. Então, a gente usa, acho que 32 GB para um servidor, mais 32 GB para um outro. E estava ocioso ali, 128 GB. Não é uma máquina super poderosa, mas é uma máquina que tem um poder computacional ok. Ela é uma máquina mais antiga e tudo mais. Inclusive, ela tende a ter um preço, se você comprar de segunda mão, um valor bastante interessante. Então, você consegue fazer, usar ela de alguma maneira para fazer isso. Então, você pode pegar uma máquina mais antiga sua, que tenha, às vezes, mais memória. Mesmo que seja uma memória mais antiga, mas você consegue ter esses recursos. Nem que vai ficar um pouco mais lento, mas você consegue usar esses recursos todos. Outra solução também, se você pegar um servidor no Brasil. Então, no caso da hosting, por exemplo. Você consegue deixar o seu ambiente de desenvolvimento remoto. E conectar na sua máquina, nesse ambiente de desenvolvimento. E aí, provavelmente, você deve estar passando várias coisas na sua cabeça. Pô, vai complicar um monte de coisa. Porque como que eu vou testar? Então, eu faço aplicações web e como que eu vou testar? Eu vou ter que fazer mapeamento de porta. E aí, você provavelmente já está pensando. Nossa, eu preciso do Ngrok. Eu preciso de N coisas. E calma. É muito legal que o VS Code resolve muito disso nativamente. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um grande detalhe aqui. Vocês vão reparar que a minha máquina, obviamente, vai estar um pouco mais rápida. Porque eu estou na rede local. Então, vai ter essa facilidade. Mas você consegue fazer isso com máquinas remotas. Então, você pode contratar uma máquina da hosting, por exemplo. E colocar o seu ambiente de desenvolvimento lá dentro. Então, vai funcionar super bem. Lógico que vai ser um pouquinho mais caro. Nesse caso aqui, não faria muito sentido pegar uma máquina do mesmo tamanho. Mas você consegue achar outros provedores também que consigam ter máquinas parecidas. Então, DigitalOcean, por exemplo. A gente poderia ver uma máquina que você contrata por hora. Então, você sobe o seu ambiente de desenvolvimento ali por hora. E aí, você consegue resolver o seu problema. Então, você tem máquinas bastante robustas. Elas são caras no mês. Então, se a gente pegar por mês aqui. Mas, às vezes, por hora, você consegue resolver o seu problema. E aí, vale a pena. Então, só para você ter ideia. Que muitas vezes você consegue fazer isso de uma forma bastante simples. Olha só. Tem outras máquinas mais interessantes aqui também. Então, dá para você balancear isso. Qual que é o detalhe que eu olharia aqui no caso da DigitalOcean? Se eu não me engano, acho que eles não têm máquinas no Brasil ainda. Então, aumentaria um pouquinho a latência. Não sei se a experiência seria nem próxima. Já não seria muito próxima do que eu tenho aqui. Porque eu estou na rede local. Mas ela seria bastante diferente. Outra ideia. Se você tem uma máquina que você só usa para jogar. Também é legal. Porque você consegue colocar. Fazer um dual boot. Deixar um Linux seco nela. Para deixar o máximo de recursos. Para a sua máquina de desenvolvimento. E conectar um Mac, às vezes, com menos recursos. Nessa sua máquina. E fazer o seu desenvolvimento todo lá. Ou ainda criar uma máquina virtual. Enfim, você pode pirar o cabeção aqui e fazer várias coisas diferentes com essa estratégia. Bom, o que a gente vai utilizar aqui é uma funcionalidade nativa do VSCode. Então, isso que eu achei bastante interessante. Ele já faz, ele já traz isso nativamente. Então, se eu apertar Ctrl Shift P, eu consigo chamar aqui Remote SSH e um Connect to Host. Que é o que eu estou usando recentemente. Eu vou usar a máquina que eu já tenho aqui dentro. Então, que é a 169. Então, ela está na minha rede local. E aí, o que acontece? Ele já está acertando para mim. E já conectou aqui na minha máquina. Vamos ver se está certinho. Ele já conectou. Essa minha máquina, ela chama DevBox. Então, ele já conectou direto. Vamos fazer diferente aqui. Porque tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Reparem aqui que ele coloca também o user arroba host. Então, o meu usuário lá, ele é o Túlio. Então, eu posso digitar o usuário antes aqui. Se eu quiser abrir essa máquina. E detalhe que quando eu coloquei Túlio, percebam que ele pediu a minha senha. Então, coloquei aqui a minha senha. Não é uma senha complexa porque, como eu estou na rede local, eu tenho um firewall bloqueando as coisas externas. Ele vai permitir normalmente. Reparem a diferença entre o VS Code normal e o VS Code conectado em uma máquina remota. Então, ele já mostra para mim aqui que ele está conectado no 10.0.0.0.1.9. Então, quer dizer que eu estou rodando remotamente. Vamos fazer um teste aqui. Essa minha máquina já tem o NVM instalado. Então, eu tenho o Node instalado aqui dentro e tenho o Docker instalado aqui dentro. Então, isso já simplifica bastante para você subir alguma aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um diretório vídeo. Entrar aqui em vídeo. E reparem que está bastante responsivo. Obviamente, essa máquina está remota. Então, a gente tem essa máquina, aliás, está aqui na minha rede local. Então, essa velocidade é bem natural. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é bastante interessante. As máquinas da Hostinger, elas têm aí um delay, uma latência bem baixa. Então, já usei para alguns outros cenários meus aqui. E ela roda bem rápido. E lembrando que a gente tem um cupom. Se você colocar devpleno no cupom, você tem um descontinho aí na hora de contratar as suas máquinas na Hostinger. Então, é só usar devpleno como cupom ali. Bom, só para a gente fazer um teste, o que eu vou fazer? npm init menos y. E olha só. Reparem que ele criou para mim aqui o meu package.json. Só que eu não estou vendo nada aqui. Então, o que é interessante? Você tem o terminal aqui, e aí a gente precisa conectar essa pasta remota diretamente no servidor. Então, o que é bacana aqui, o que eu consigo fazer? Eu quero carregar a pasta vídeo. Ele carrega uma nova janela. Isso que é um pouquinho chato. Ele fica abrindo janelas novas, mas olha só que legal. Ele já abriu aqui para mim com o vídeo. E ele está falando que eu estou na minha máquina remota. Então, isso é bastante legal. Bom, vamos voltar aqui no nosso terminal. Então, o terminal também está remoto. Então, npm install express. Então, o que é legal? A gente consegue fazer todo o desenvolvimento normalmente aqui. Então, vamos criar um arquivo novo. Server.jts. Só para a gente testar. Então, com o server... Opa. Express é igual... Require. Percebam que o IntelliSense continua funcionando normal. Então, isso é bastante legal. E aí, vamos fazer aqui o Rack Rass. Remote. Então, o que é interessante da gente pensar aqui? Então, vamos colocar na porta 3, 3, 3, 3, 3. .log running. Salvei aqui. Node server. Vamos ver se eu não errei. Provavelmente não. Então, olha só. Vamos tentar... Como que a gente conecta agora nessa máquina? Então, tem algumas opções. Local host. 3, 3, 3, 3. Ah, não é local host. Tem que lembrar que agora é o IP remoto. Então, olha só que interessante. Com o IP remoto, eu consigo me conectar lá no 3, 3, 3. Porém, tem uma coisa que é muito legal aqui. Que se a gente abrir um pouco essa janela... A gente vai reparar que eu tenho um ports aqui do lado. Esse port, ele permite que eu faça o encaminhamento das portas locais dessa máquina para a minha máquina local. Então, forward a port. 3, 3, 3, 3. E olha só. Ele vai tentar usar o 3, 3, 3, 3 na minha máquina. Então, lembra que eu tinha tentado local host aquela hora? Vamos tentar aqui. Local host. Olha só que interessante. Local host, mas eu estou na minha máquina remota. Então, isso permite que a gente abra, por exemplo, um Docker com postgres e mapeie para essa máquina externa. Então, você consegue conectar. Eu faço isso aqui no Beekeeper, por exemplo, e funciona super bem. Então, eu consigo conectar na minha máquina remota e usar o Beekeeper, que é uma interface gráfica normalmente. Consigo fazer esse mapeamento também para usar o Docker Desktop. Então, eu consigo fazer várias coisas remotas aqui simplesmente fazendo esse encaminhamento de portas. Tem uma coisa que eu não gosto muito. Dependendo da porta que você for mapear, por exemplo, a porta 80, ele vai mapear uma porta alta na sua máquina local. Então, o que eu fiz? Eu uso no meu trabalho a porta 80 porque a gente padronizou isso para não ter que colocar a porta aqui na frente. E aí, todos os URLs de dev, elas são as mesmas, são padronizadas. Então, você pode mandar uma URL sua para um colega seu de trabalho que ele vai conseguir abrir no ambiente local dele. O que eu fiz? E aí, vai uma segunda parte aqui do vídeo, que é uma dica de produtividade. Eu estou começando a usar bastante o Raycast, que é esse launcher aqui do Mac. E existe uma extensão dele chamada iHosts. O que esse cara faz? Ele consegue manter dois arquivos, ou mais, templates, de hostfiles. Hostfiles são arquivos que mapeiam, por exemplo, o 169 para dev local. Algo nesse sentido. Então, o que eu faço? Eu tenho dois templates. Um eu coloco o dev local apontando para a minha máquina remota e o outro eu coloco ele apontando para 127.0.0.1. Então, meu template 1 fica assim e meu template 2 fica assim. Por que disso? Porque vai ter momentos que eu quero trabalhar na minha box aqui remota e vai ter momentos que eu quero trabalhar local, mas eu quero ter essa flexibilidade de poder escolher de forma rápida. E é muito legal que funciona muito rápido. Então, esse iHosts ele consegue trocar bem rapidinho. Inclusive, não vai dar para mostrar no vídeo, mas tem aqui em cima, eu consigo trocar ele pelo taskbar do Mac. Então, eu consigo clicar e escolher o template ali. Então, fica muito rápido de conseguir fazer essa troca. E aí, o que acontece? O que foi muito bacana? Com essa estrutura, eu consegui resolver a limitação do meu Mac Mini. Então, eu voltei ele para os 5 GB, que são padrão, rodando o OrbStack. Eu continuo rodando tudo que eu preciso rodar com ele com 5 GB, que já rodava antes. Então, o ambiente que mais comumente eu utilizo, roda com 5 GB bem rápido e etc. Então, eu continuo tendo esse ambiente local. Mas agora eu tenho esse outro ambiente, que é esse meu ambiente que roda nesse Xeon, que é mais antiguinho, mas eu consigo rodar ele com 128 GB de memória. Então, conectado na minha rede local, que funciona super bem. Então, eu consigo subir muita coisa ao mesmo tempo nele. Outra dica bastante interessante aqui sobre esse ambiente, as extensões que a gente está vendo aqui, são extensões que estão instaladas remotamente nessa máquina minha. Então, por exemplo, eu consigo instalar mais extensões. Então, reparem que eu tenho algumas extensões instaladas. Eu consigo instalar mais extensões lá. E reparem também que eu tenho o meu... Vamos pegar aqui tudo que eu tenho instalado. Então, tem algumas coisinhas já instaladas. Uma que faz bastante diferença é o Docker. Então, ele consegue carregar os containers que estão sendo usados ali. Então, ele vai me mostrando todos os Docker Compose que eu tenho com os containers que estão sendo utilizados ali dentro. Então, eu consigo parar, olhar o output e assim por diante. Funciona super bacana. Então, é bastante legal esse tipo de coisa. Você consegue entrar no container também, porque a gente faz muito isso onde eu trabalho. Você entra no container e faz alguma operação, roda uma migration, faz algo nesse sentido, você consegue fazer isso também. Então, eu queria compartilhar com vocês esse desafio que eu tive aqui nessa semana. E aí, eu começo a pensar em outras alternativas. Porque, por exemplo, se a gente for pegar uma máquina com 128 GB de memória, um MacBook Pro, por exemplo, se você for comprar na Apple Brasil, ele vai custar aí uns R$70 mil, mais ou menos. Então, é muita grana. Então, às vezes, você consegue fazer esse jogo rodar ou um Mac Mini ou um MacBook Air, algo nesse sentido, uma máquina mais barata, se você gosta de rodar no Mac, ou rodar no Windows, porque daí você tira a alimentação de muita coisa do Windows. Então, uma das coisas que eu quero fazer agora de teste é voltar a desenvolver um pouquinho mais nesse meu Dell, que é o Dell realmente, que inclusive é onde eu trabalho, me deram para trabalhar. Então, eu quero voltar a trabalhar nessa máquina conectado remotamente para conseguir fazer tudo já direto no Windows ali. Então, foi bastante bacana fazer esse experimento, porque agora eu consigo ter uma opção a mais de conseguir rodar com mais memória. E só por curiosidade, eu não sabia exatamente e ninguém sabia muito ao certo quanto de memória consumiria para rodar essa plataforma inteira, que a gente estava fazendo de teste, integração e tal. Se a gente rodar tudo, então gira em torno de 40 GB de memória. Então, quando eu subi esse sistema inteiro para rodar, ele consumiu mais ou menos 40 GB. Então, com 128 aqui está tranquilo, a gente está com um terço. Não tenho nenhum Chrome rodando aqui, então não tenho nada consumindo memória além do ambiente de desenvolvimento em si. Essa situação aqui foi muito legal, deu para resolver bastante coisa. Tem algumas alternativas, então a gente tem containers... a gente tem essa outra forma de desenvolvimento, mas por que não resolveria para mim? Você consegue também virtualizar o seu ambiente de desenvolvimento dessa forma, funciona super bem, é da Microsoft aqui também, blá blá blá. Por que eu não usei isso? Porque eu estava com falta de memória local. Então, não adiantaria eu subir mais uma máquina, mais um layer aqui, que é o Development Container. É muito legal, você consegue ter esse ambiente de desenvolvimento ainda mais abstraído, digamos assim, aí você consegue levar ele para vários locais, mas ele não me ajudaria. O que seria muito legal de usar o Container Dev, aqui o Dev Container, é você manter esse template e aí você baixa tanto no seu Dev Box, que eu chamei aqui, então na minha máquina remota, quanto na sua máquina local, e você mantém o mesmo tooling, você mantém as mesmas ferramentas entre os ambientes diferentes usando o Development Containers. Mas eu não coloquei essa camada mais, fiz direto, então não coloquei nada no meu Linux. Uma outra coisa também que eu aconselho, se vocês forem fazer isso, deixei ele o mais mínimo possível, então eu coloquei um Ubuntu sem interface gráfica, com o mínimo do mínimo do mínimo, para conseguir usar o máximo de recursos dele para o desenvolvimento que eu estava fazendo ali. Bom pessoal, essa é a dica de hoje aqui, só aproveitando para compartilhar uma ideia que eu tive junto, uma ideia que aconteceu, então eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha testado e acabei fazendo isso durante essa semana que eu passei por esse problema. E reparem que aqui local, ele está bastante rápido, mas se a gente pegar, por exemplo, um servidor na Hostinger, ele tem uma latência muito boa, então provavelmente a experiência que você vai ter vai ser bem parecida com essa daqui. Se você pegar uma máquina DigitalOcean, provavelmente ela vai ser um pouquinho mais afetada, mas o que eu aconselho realmente para fazer isso acontecer é muitas vezes você manter essa máquina na sua casa mesmo, uma máquina que você usa para jogar ou algo nesse sentido, você pode tunar ela com memória e processador e deixar ela simplesmente para desenvolver. Então sai muito mais barato do que você pagar 70 mil reais num Mac com esse tanto de memória e tudo mais, que você vai acabar rodando a mesma coisa. Então assim, o container vai ser a mesma, basicamente as mesmas coisas. Óbvio que tem restrições, se você for fazer alguma coisa com nativo para iOS, etc., mas tirando isso você consegue usar essa estratégia aqui para baratear o seu ambiente de desenvolvimento e rodar cada vez mais processos pesados, não precisando ter uma máquina tão boa que é cara, no caso do Mac aqui. Bom pessoal, é isso, se você gostou desse vídeo deixa de curtir, comentar aqui, também de seguir a gente nas outras redes sociais e aqui embaixo também tem um link para a Usa e Dev que é a nossa loja de camisetas que onde tem as camisetas que eu uso aqui nos vídeos ajuda bastante a incentivar o canal e eu te vejo no próximo. Valeu!